Programa Carlos Imperial, censura 14 anos. Alô amigos, eu sou o Carlos Imperial, estou a virar meu grupo de televisão para apresentar o meu e seu nosso programa, porque eu, você, nós gostamos de música jovem. E agora, comigo, tira o tapete da sala, pega a mesa, coloca lá no canto para não atrapalhar, porque agora, neste exato momento de a escadeira, onde é que nós vamos colocar a escadeira? Coloca a escadeira do vizinho, leva um papo com o vizinho e diz, olha, vamos botar a escadeira do vizinho. Neste exato momento, através da rede Tupi de Televisão, tem início no Brasil inteiro, através de 25 emissoras de televisão, os embalos de sábado à noite, os embalos da juventude brasileira, em todo o Brasil, todo mundo dançando discoteque, discoteque, discoteque. Vamos então chamar as gatas, as gatas mais lindas do Brasil, as dançarinas de discoteque mais lindas do Brasil, vamos receber a gauchinha de Bagé, Vera Vargas. Vera Vargas, a beleza da mulher cauxa. Ela é neta de gente muito importante, gente que já mandou morte no Brasil, e ela traz a política para a discoteca brasileira. Vera Vargas, vamos receber agora a mulher mais fotografada do Brasil durante o canal. Míriam Nascimento, é a força da filha Isabel no nosso programa. Míriam Nascimento, é a força da filha Isabel no nosso programa. Míriam Nascimento, é a força da filha Isabel no nosso programa. Míriam Nascimento, é a força da filha Isabel no nosso programa. Míriam Nascimento, é a força da filha Isabel no nosso programa. Míriam Nascimento, é a força da filha Isabel no nosso programa. Míriam Nascimento, é a força da filha Isabel no nosso programa. Míriam Nascimento, é a força da filha Isabel no nosso programa. Míriam Nascimento, é a força da filha Isabel no nosso programa. Corpo de bairro do Teatro Municipal Agora enfeitando as discotecas Do Brasil inteiro A classe, o charme De Solange Mascarenha Ah Solange, Solange Solange daqui a pouco Está no show Do nosso querido Hélio Rocha Lá no Caique da Barra da Juca E todos os componentes Do nosso programa As nossas bailarinas estarão hoje Lá no Caique do Hélio Rocha Ela veio de Portugal Está encantando Toda a rapaziada do Brasil A portuguesinha do nosso programa Que a cada dia se firma Como um dos lançamentos perfeitos Neste programa Glorinha Gonçalves É a nossa homenagem A colônia portuguesa Descimentos do Brasil A todos os portugueses do Brasil Aí está Sua representante Glorinha Gonçalves Uma das campeãs de discoteca do Brasil E as louras E as louras Eu adoro as louras Aliás, quem não gosta de loura? É de loura que nós gostamos E por isso nós gostamos de Sueli Do Elis Do Elis Do Sol E o portuguesa do Brasil E o portuguesa do Brasil E o portuguesa do Brasil Aí vem Modelo manequim exclusivo de borracha E o portuguesa do Brasil Aí está Elenita Elenita e Sussu Podem ser vistos No show de Tim Maia Tim Maia Diariamente às 6h30 Lá na Gávea No Teatro da Gávea Com Elenita e Sussu É a nossa participação No show de Tim Maia E atenção a vocês que gostam De discoteca Estão aprendendo discoteca Aí vem O professor de discoteca Margarino, coreógrafo deste programa Edson Farr Professor de discoteca Edson tem dado aula Pelo interior do Brasil E tem tido um sucesso Fora do comum Ficamos felizes Quando as coisas Que lançamos neste programa Tomam conta do Brasil Assim como Esta moça que aí vem Sucesso indiscutível Em todo o Brasil Líder De recebimento de cartas Em toda a televisão brasileira Mais de 50 cartas diariamente Escolhido pela revista Ele e Ela Como a mulher maravilha Para a edição maravilhosa A edição dourada De Ele e Ela Do mês que vem Escolhida Para estrela do filme A discoteca Homenageada Homenageada Recentemente Por Flávio Cavalcante Colocando-a como Uma das mais bonitas Mulheres do Brasil Aí vem A menina Moça deste programa Rainha das discotecas brasileiras Vera Carrito É uma colher de chá Para todos vocês Vera Carrito no ar Vera Vera Carrito Estrelíssima de Os Embalos de Sábado da Noite Programa Carros Imperial Estrelíssima da Rede Tupi de Televisão E agora Hoje em nosso programa Nós vamos ter muita gente boa Melindrosas Super bacanas Ricos Medeiros Que nós lançamos E fez um sucesso incrível Melijô O grande prêmio Cinco mil cruzeiros Por semana Para vocês Dançarinos Discoteca E agora Que nós não temos mais mesa Nós não temos mais cadeira Nós não temos mais tapete Vamos dançar Eu convido todo mundo A dançar O Brasil inteiro Vai dançar agora Vai dançar com música Que está estourando Nas paradas de sucesso Um conjunto dançante Um conjunto que vai fazer Você se levantar da cadeira E dançar conosco Aí vem FUNKS Vamos receber os FUNKS FUNKS Ao vivo Em nosso programa Oi Sempre te tratei numa boa Eu que te cumpria de amor Hoje o teu olhar de desprezo Teu preço de prazer Hoje eu tô vivendo uma brava Magra, velha, praga de feia Tu me olha cheia de banca Na lombra que vencei Na lombra que vencei De nada me valeu De nada me valeu A vida que eu te dei De nada me valeu 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 Eu que te cumpria de amor Eu que te cumpria de amor Hoje o teu olhar de desprezo Teu preço de prazer Hoje eu tô vivendo uma muito brava Magra, velha, praga de feia Tu me olha cheia de banca Na lombra que vencei Eu sempre te tratei numa muito boa Sempre te tratei numa muito boa Sempre te tratei numa muito boa Fãs, fãs, abrindo o nosso programa Os embaros de sábado na luta Na rede Tupí de Televisão Hoje, campeões do Rio Grande do Sul Campeões de São Paulo Campeões de vários lugares do Brasil Estarão aqui disputando O primeiro campeonato brasileiro De dança de discoteca O vencedor vai nos representar Em New York No Estúdio 54 Agora vamos aos nossos comerciais Vitória da televisão O homem que voltou da morte Vai contar a sua experiência No outro lado da vida Neste domingo Oito da noite No programa Flávio Cavalcante Este é o LP Brother Johnson Sucesso absoluto Sucesso na pesquisa da semana realizada Minas Gerais Pará Rio Grande do Sul e Alagoas Brother Johnson Capaduca Sensacional Sou music Sou music Música estilo James Brown Sou music Brother Johnson É o LP da semana E vocês ouvirão durante todo este programa E atenção Essa foi a pesquisa realizada em Minas Gerais Pará Rio Grande do Sul E Alagoas Semana que vem Nós estaremos em Pernambuco Bahia Amazonas Mato Grosso do Sul Primeira pesquisa que a rede do vídeo e televisão faz em Mato Grosso do Sul Amazonas Mato Grosso do Sul Pernambuco e Bahia Semana que vem Vocês estarão sendo pesquisados Bem agora gatões, gatões, gatões Cheguem perto da televisão Bem perto da televisão Eu não vou trazer uma não Vou trazer três Vou trazer três gatas sensacionais Menens lindos Eu vou trazer as melindrosas Ai, as melindrosas Ai No meio, no meio, no meio O nome desses nenens lindos Sueli Yara 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 Paula Paula, Sueli, Yara, Paula As melindrosas Os melindrosas fizeram um programa comigo aqui Há muito tempo atrás E hoje eu quero convidar vocês Inclusive pra ficarem perto Que volta e meia eu vou usar vocês aqui no programa Combinado? E as melindrosas gravaram discoteca e ritmo de carnaval Aliás, carnaval e ritmo de discoteca E eu quero então fazer uma brincadeira com vocês Dança em discoteca e carnaval As melindrosas Vai, vai Vai Eu fiz tudo pra você gostar de mim A meu bem não passa assim que eu fico não Você tem Você tem Que me dá seu coração Tá Eu fiz tudo pra você gostar de mim A meu bem não passa assim que eu fico não Você tem Você tem Que me dá seu coração É a história de gostar de alguém A minha mãe não passa assim que eu fico não Eu fiz tudo pra você gostar de mim A minha mãe não passa assim que eu fico não Você tem Você tem Que me dá seu coração Nesse A minha caninha verde não chegou de gosto não A minha caninha verde já chegou de gosto não Como todos minha gente festejar Que ela sabe O meu bem não passa assim que eu fico não inteira A minha caninha verde já chegou de gosto não A minha caninha verde já chegou de gosto não A minha E a gente festejar o carnaval E todos os dias a gente festejar o carnaval O galo de noite cantou Só que a gente se vê o que aconteceu Depois o galinho se pôde A galinha morreu O galo de saudade da galinha Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, não perder, não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, não perder, não chorar Dorme, filhinho, no meu coração Pega a mamadeira e entra no portão Eu tenho uma irmã que se chama Ana Que tá tão de calor, a vida é a mão Hoje a primeira está tão triste Mas o que foi que te aconteceu Foi a família que caiu do galo Depois, depois, depois Foi a família que caiu do galo Depois, depois, depois Dá um close na sua família Dá um close na sua família Dá um close na sua família Olha só que neném lindo, lindo, lindo Vocês querem me ajudar a fazer um negócio agora? Vocês vão lá em cima Buscar uns caras quentíssimos Que talvez seja o conjunto de mais sucesso Nas equipes de som de hoje em dia Atenção, vamos dançar agora Quero que vocês vão lá, vão lá, vão lá Buscar, traz pra mim aqui Super bacana Super bacana Super bacana Oh, esta música é um sucesso Esta música é um sucesso Vai, Carvalho Vem, menina Vem me ver tocar Vem me ouvir Vem dançar Quando o meu som começar O meu fogo vai queimar você O meu fogo vai queimar você Super bacana Estouro no Brasil inteiro Eu só quero Dar o meu calor Pelo seu corpo e amor Sei que você vai gostar E o meu fogo vai queimar você E o meu fogo vai queimar você Sei que um dia você vai subir E no palco vai dançar E mexendo o seu corpo quente O meu coração vai inflamar E o meu fogo vai queimar você 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 Sei que um dia você vai subir E no palco vai queimar você E mexendo o seu corpo quente E o meu coração vai inflamar E o meu fogo vai queimar você 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 Eu só quero dar o meu calor Pelo seu corpo e amor Sei que você vai gostar E o meu fogo vai queimar você E o meu fogo vai queimar você Super bacana! E o meu fogo vai queimar você 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 Super bacana! Super bacana! Super bacana! E olha aí, atenção! Nunca eu tive um número de tanta repercussão Como foi o número da banda Black Ring Da semana passada O sucesso foi tão grande Que nós pedimos ao maestro Obertão Magalhães Que ele fizesse novamente aqui Tocar ao vivo Aqui Pelos embalos de Sábado à noite E o maestro Obertão Magalhães Ficou de vir tocar ao vivo Semana que vem Neste programa Banda Black Rio e Sônia Santos São vivo Vamos ao nosso comercial Estamos apresentando o programa Carlos Imperial Patrocínio Bicicletas Peugeot Há um sorriso confiante em você Porque você tem a proteção Seu hálito é puro E oi E a Gata aqui da Cinebidó Gara, tremenda gata E ela é paulista, né? Adoro Cariota? Mas não mora em São Paulo, adoro? Adoro Mora onde lá? Ipiranga aonde? Ipiranga. Você gosta de carnaval? Adoro. Gosta de samba? Mais ainda. A Sabiara aqui no Rio de Janeiro tem um samba que tá estourado. É um cara que nós trouxemos aqui neste programa, ele fez, ele cantou aqui. A RCA gostou, contratou e a música dele é a música mais tocada. Em toda escola de samba, tudo que é reunião de samba é sucesso absoluto. Primeiro vamos trazer a moça, a moça que o samba conta a história da nega que tá na jura, a nega que tem a blusa amarela. Vamos trazer então a moça da blusa amarela. Aqui entra a moça da blusa amarela. Ah! Pra vocês agora, Rico Meteiros! Ah! Vai, carvalinho! Olha só, compadre, quem vem chegando é a nega que tá na jura, compadre. A nega que tá na jura e está aí, ninguém segura, deixa a nega se divertir. A nega tá na jura e está aí, ninguém segura, deixa a nega se divertir. Que pique, que pique, que murundum que ela traz, e vejam só o rebolado que ela faz, mas por favor, deixa a nega se abar em paz. Ela é da na jura, ninguém lhe segura, ela é boa demais, olha aí. Olha a blusa dela, olha a blusa dela, chegou a nega tá na jura, com a blusa amarela outra vez. Para a blusa dela, para a blusa dela, chegou a nega tá na jura, com a blusa amarela. A nega, a nega tá na jura e está aí, ninguém segura, deixa a nega se divertir de novo. A nega tá na jura e está aí, ninguém segura, deixa a nega se divertir. Que pique, que pique, que murundum que ela traz, e vejam só o rebolado que ela faz, mas por favor, deixa a nega se abar em paz. Ela é da na jura, ninguém lhe segura, ela é boa demais, vamos dizer, olha a blusa dela, olha a blusa dela, chegou a nega tá na jura, com a blusa amarela outra vez. Olha a blusa dela, olha a blusa dela, chegou a nega tá na jura, com a blusa amarela, contando a história da nega na jura, que tem uma blusa amarela. Ninguém segura, deixa a nega se divertir, a nega tá na jura e está aí, ninguém segura, deixa a nega se divertir. Que pique, que murundum que ela traz, e vejam só o rebolado que ela faz, Mas por favor, deixa a nega se abar em paz. Ela é da na jura, ninguém lhe segura, ela é boa demais, olha a blusa dela, olha a blusa dela, olha a blusa amarela. Olha a blusa dela, olha a blusa amarela, a nega tá na jura, com a blusa amarela. A nega tá na jura e está aí, em vez de cura, deixa a nega se divertir. Olha a blusa amarela, a nega tá na jura e está aí, ninguém segura, deixa a nega se divertir. Que pique, que murundum que ela traz, e vejam só o rebolado que ela faz, Mas por favor, deixa a nega se divertir. Ela é da na jura, ninguém lhe segura, ela é boa demais, olha a blusa dela, olha a blusa dela, chegou a nega tá na jura, com a blusa amarela. Olha a blusa dela, olha a blusa dela, chegou a nega tá na jura, com a blusa amarela. Olha a blusa dela, olha a blusa dela. Recomendamos, é Rico, um abração lá nos calgueiros, um abração nos calgueiros, parabéns pela blusa amarela. Parabéns, 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 parabéns. Eu já mostrei a vocês a sorrir, a Yara, agora eu vou trazer a Paula das Meridrosas, mas ela vem e vai trazer conosco uma menininha lançada neste programa que está estourando nas paradas. E aí vem Mary Jo, Mary Jo, lá do Ceará. Ei Mary, tudo bem? Como é que vai o nosso Ceará? Maravilhoso, Ceará. Maravilhoso. Muito bem, Mary Jo, vai Carvalho! Música Sai que sou muito jovem ainda, tenho muito que gozar essa vida, Vida essa que pedi a Deus Viva quem pedi amando, cantando, dançando Assim como eu Viva quem pedi amando, cantando Sei que sou muito jovem ainda Tenho muito que gozar essa vida Vida essa que pedi a Deus Viva quem pedi amando, cantando, dançando Assim como eu Viva quem pedi amando, cantando, dançando Viva quem pedi amando, cantando, dançando Viva quem pedi amando, cantando Mary, Mary, Joe nos embalam de sábado à noite Mary veio lá do Ceará E nós mandamos o nosso grande abraço para o Ceará Para o Ceará, Mary Joe É uma menina que é contratada da RCA Atenção hoje, 5 mil cruzeiros ao casal vencedor Ao casal dançarino discoteca vencedor de hoje Neste programa, 5 mil na mão Daqui a pouco, muita gente dançando Muito bem, vamos aos nossos comerciais Agora será a hora da dança, agora é a hora de dança Qual o melhor casal da noite de hoje? 5 mil cruzeiros de prêmios ao melhor casal da noite de hoje E hoje nós estamos recebendo muita gente importante aqui neste palco Em primeiro lugar, uma grande salva de palmas para Cidinho Campanota O discotecário Cidinho Campanota Foi um grande dançarino de rock'n'roll Ainda dá campanota, Cidinho? Às vezes Então dá uma campanota, dá uma campanota, dá uma campanota Cidinho Campanota Hoje, técnica divulgação internacional da Poligrã Ao lado de Cidinho, uma gata Uma gata que trabalha um disco Cidinho Campanota Como é que é Cidinho? Tudo bem? Tudo bem Vamos E agora, gente, vocês que cantam por aí Vocês sabem que a Petro Discotec É uma das maiores equipes em São do Brasil Vocês agora vão conhecer O dono da Petro Discotec Meu amigo Petrúcio, aqui presente Esse aqui é o Petrúcio É o dono da Petro Discotec Tudo bem, cara do discotec? Tudo bem, interior Tranquilão? Muito bem Vocês três vão jogar Juguem com imparcialidade Com o maior Realmente aquilo que vocês sabem do gado O concurso que vocês fazem Vamos receber os primeiros cinco casais O vencedor da noite ganha cinco mil cruzeiros em prêmios Vamos receber os cinco casais Os cinco casais Peraí, 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 peraí Ninguém mandou dançar aqui os cinco casais daqui Qual é você? Você de onde é? São Paulo Que lugar de São Paulo? É da Vila Formosa Ela também, né? Você de onde é? Grajaú Grajaú Grajaú, você? Tijuca 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 Você, Doniete? Tijuca Tijuca Copa Copa Cabana Muito bem Nós temos São Paulo Grajaú, Tijuca Calma Ei Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, campeão Calma 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 que o Brasil ainda é nosso Calma, calma Atenção Gostei, Carvalinho Atenção Atenção A música oficial para dança em concursos Oficializado pela Associação Brasileira de Chefes de Equipes de Som é Happy Day Por enquanto, enquanto até nova mudança, a música oficial para todo e qualquer concurso de dança realizado em todo o Brasil é Happy Day Vai, Carvalinho Atenção Such a happy soul So happy So happy Mmm Umm Hey, hey Mmm, 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 yeah Happy day Oh, happy day When Jesus walked Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí Cidinho Camarota Quem é o vencedor? Casal número 2 Número 2 Silvinha da Capitão Casal número 2 Casal número 2 Petrúcio Só venha confirmar a vitória, Imperial Número 2, por um ano emigante Venceu o garoto Venceu lá de lá, venceu lá de lá Parabéns, parabéns, Galatas Muito obrigado a vocês Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado a vocês Muito obrigado a vocês Muito obrigado Vamos lá, os comerciais Vamos lá, os comerciais Uma esponja Justamente porque é concentrado Minerva não vai logo embora com a água Não desperdiça como os detergentes Um concurso sensacional Dançarinos de gafieira Façam suas expulsões todos os dias aqui na Urca A partir das 2 da tarde Flávio prestigia o que é nosso Flávio Cavalcante Neste domingo Neste domingo, 8 da noite Logo depois do Silvio Santos Vamos lá, continuando com a grande disputa dos casais Cinco mil cruzeiros em prêmios Ao vencedor da noite Vamos trazer agora mais cinco casais Vamos lá, mais cinco casais Mais cinco casais Vamos entrando Um, dois, três, quatro, cinco Atenção, atenção Esperem o Hap Day Atenção Citinho, cavaleiro Agora eu vou dar um presente pra vocês Vem cá As três menindrosas vão ficar aqui perto de vocês As três menindrosas Perto, juntinho Entra uma Aí, ali, ali, ali Aí, Paulinho Aí, atenção Vamos lá Vai, cavaleiro, com o Hap Day Atenção Atenção Eu vou dar um presente pra vocês Vai, Carvalho, segura, Carvalho, segura aí, Carvalho. Agora todo mundo em fila ali, ó, ali, ó. Fila ali, fila ali, 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 ali no cantinho, ali no cantinho, fila ali no cantinho. Fila ali no cantinho, não, deixa que eu organizo e tal, vocês não podem, fica aqui, fica ali você, fica ali, isso. O outro aqui, o outro ali, o outro ali e o outro lá, vai, vai lá. Você é de onde, amigo? Te juro, meu nome? Jorge. Nome, você é de onde? Carles, Ipanema. Ipanema, você é de onde é que é? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E Porto Alegre, Rio Grande do Sul, parabéns. Você é de onde é? Iterói, Pedro Tiro. Nome? Gilberto Esponho. Nome, em lugar? Johnson, Tijuca. Na Tijuca, muito bem, vamos ver agora. Vamos ver agora, Cidinho Campanhota. Olha, eu vou votar aqui no casal Black, o casal número 8. Casal número 8, o casal número 8, o casal, são os gaúchos, né? Não é gaúcho, os gaúchos? É, os gaúchos. Silvinha é da Capital. Número 6. Número 6, cadê o número 6? Quem é o número 6? Número 6, amigo? É de Ipanema, Tijuca, Tijuca, Petrúcio, bota o final. Vou ficar com o Rio Grande do Sul, oi. Número 8, o vencedor, Rio Grande do Sul, vem cá, vem cá. Parabéns, parabéns. É isso, é isso, é isso. Estamos de onde? De Porto Alegre, mesmo? De Porto Alegre. De Porto Alegre. Nós ganhamos 4 concursos em Porto Alegre e 3 no interior. E o que a gente ganhou foi o John Travolta Night, o que fez mais sucesso. Publicidade, a gente saiu nas melhores colunas de Porto Alegre. Ou seja, do Caspar Outro e Elias da Rosa. Muito bem, olha os gaúchos aqui. Vem cá do lado de lá, já estão classificados, já estão classificados. Mais 4 casais, 4 casais. Vamos com calma agora, peraí, com calma, com calma, com calma. Deixa eu ver aqui, a câmera tá em mim aqui? Como é o nome e de onde é? É Isaías. Eu sou Isaías. De Austin. De onde? Austin. De Austin está do Rio, e você? Jorge, Tijuca. Tijuca. Você? Estáquio. Eu estáquio. Niterói. Niterói, e aqui é? Copacabana. Copacabana é o nome? Pedrinho. Muito bem, vamos lá, Cavarinho, repé. E aí? Cá. Tijuca. E aí? Tijuca. 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 3, 4, 5 mil cruzeiros em prêmio ao vencedor da noite. 5 milhas que você pode ganhar também. Você que é campeão do seu bairro, do seu palégio, da sua turma. 5 mil cruzeiros em prêmio para você aqui na rede do PIDE Televisão. Inscrições todas as terças-feiras, segundas e terças-feiras. A partir de uma hora da tarde, inscrições para o Campeonato Brasileiro de Dança. Segunda e terça-feira na rede do PIDE Televisão. A uma hora da tarde. PIDE Televisão. PIDE Televisão. PIDE Televisão. PIDE Televisão. PIDE Televisão. Vamos lá, vamos lá, Carvalinho, abaixa, encosta a turma lá, encosta, encosta. Pela ordem, 10, 11, 11, 12, 13, 14. Pela ordem, pela ordem. Pela ordem. Atenção, atenção, atenção. Atenção, quem será o campeão da noite? O voto de Cidinho Campanhota. É o casal número 13. Casal número 13, casal número 13. O voto, atenção, que agora valendo o voto de Silvinha da Capital. 14, 14, 14. Vamos ouvir aqui. 14. Casal 14, casal 14. Cidinho, Silvinha, Petrúcio, mais uma vez, o voto decisivo. Imperial, agora eu vou ficar com 11. Com 11. 11, 13, 14, agora eu não sei, peraí. Vamos lá então, vamos lá então, vamos lá então. Cadê as melindrosas? Cadê as melindrosas que estão aqui? Em quem você vota? Tomou nota? 11, 13, 14. Vamos continuar julgando, não pode empatar. Atenção. Bota na frente, deixa aí, deixa aí, vamos lá. Esse, esse, pode até apontar, não tem problema. Qual que você quer ser ali? 14. 14, bota no 14, mais um voto no 14. Agora, Paula. 11. No 11, qual é o 11 aqui? Como é que estamos? 11, 2 e 2. Cidinho Cambalhota. Eu continuo com o casal número 13. 13. E passou tudo de novo. Peraí. A decisão da Yara, respira fundo. Ai, Yara, respira fundo. Não adianta, não ouça ninguém. Não pense em ninguém, não favoreça ninguém. Vote com a sua consciência, porque vale 5 mil cruzeiros. Mas, eu sei, o homem. Casal número 11, é o vencedor, é o vencedor, é o vencedor, é o vencedor, o casal número 11. Parabéns, parabéns. Vocês estão de onde? Ao fim. Ao fim, está no Rio, ali, lado. Essa foi terrível, essa foi terrível. Hein? Agora os comerciais. Então, vamos ao nosso comercial. Vamos ao nosso embalo. Vamos aos nossos embalos. Sábado que vem, a volta de Juju e Balagandã. Eles foram lançados em nosso programa, tiveram uma turnê maravilhosa por vários países da América do Sul. E agora voltam, vitoriosos, sábado que vem, a nosso programa, Juju e Balagandã. E mais, Banda Fleck Rio e Sônia Santos, tocando para vocês dançarem aqui nos embalos de Sábado da Noite. Eu sempre estou lançando gente nova. E eu agora vou lançar quatro, quatro gatas de uma só vez. Quatro mulheres maravilhosas, brindíssimas. Atenção, gatões. Cheguem perto da televisão. Aí vem para vocês. Vamos receber e bater um papinho com caras e bocas. Vem cá. Ai, meu Deus do céu. Aqui primeiro comigo. Primeiro aqui comigo. Primeiro aqui. Eu quero ver todo mundo. Eu quero ficar no meio de vocês. Olha, olha, olha. Do meu lado direito, aqui dá um close nessa mulher maravilhosa. Essa é o Michele. Michele, atriz. Atriz de televisão. Agora estreando no disco. Do meu lado, do meu lado, do meu lado. Close nesta mulher maravilhosa. Do meu lado, os olhos. Esses olhos matam. Ana Maria Kessler. Atriz consagrada do cinema brasileiro. Agora estreando em disco também. Agora Sandra. Dá um close na Sandra. Dá um close no texto. Não seja mais. Ai. E Lódia, como é que vamos, meu amor? Tudo bom? Lódia já é cantora. Já de algum tempo está cantando conosco. E agora participa do conjunto Caras e Bocas. Vamos ver de novo. Lódia. Minha querida Sandra. Ana Maria Kessler. E Michele. Bombom. O que é bombom? Suvenir de bombons pra você. Ai. Suvenir de bombons é o nome da música, né? Vamos dar bombons pro auditório daqui a pouco. Depois da música. Depois da música. Suvenir de bombons com Caras e Bocas. Então joga. Pode jogar. Pode jogar. Pode jogar. Suvenir de bombons com Caras e Boca. Todo mundo quer saber por que é que eu sou tão feliz. É que eu sei onde deixo o homem meter o nariz. Eu sou dona de mim, das vontades que tenho. Por isso eu só quero dar pra você. Os conselhos são bons, eu bem sei. Mas é nada melhor que suvenir de bombons. Acordar com o sol sobre a cama secando o amor. E a noite escorreu, não foi mole, subiu e cresceu. Ei, hoje. Deixando um gosto de quero mais. Exótico, elétrico, erótico, quem me faz bem? Falando francamente, eu só sei que sou a mente independente. E tudo bem. E é só por isso. E é só por isso. Que todo mundo quer saber por que é que eu sou tão feliz. É que eu sei onde deixo o homem meter o nariz. Eu sou dona de mim, das vontades que tenho. Por isso eu só quero dar pra você. Os conselhos são bons, eu bem sei. Mas amar é melhor suvenir de bombons. Acordar com o sol sobre a cama secando o amor. E a noite escorreu, não foi mole, subiu e cresceu. Ei, hoje. Deixando um gosto de quero mais. Exótico, elétrico, erótico, quem me faz bem? Falando francamente, eu só sei que sou a mente independente. E tudo bem. E é só por isso. E é só por isso. Erótico, elétrico, exótico, quem me faz bem? Falando francamente, eu só sei que sou a mente independente. E tudo bem. E é só por isso. Erótico, elétrico, exótico, quem me faz bem? Falando francamente, eu só sei que sou a mente independente. E tudo bem. E é só por isso. Erótico, elétrico, erótico, quem me faz bem? Falando francamente, eu só sei que sou a mente independente. E tudo bem. E é só por isso. E é só por isso. Erótico, elétrico, erótico, quem me faz bem? Falando francamente, eu só sei que sou a mente independente. E tudo bem. E é só por isso. E é só por isso. Caras e bocas. Ana Maria Krasner, vem cá, Aninha. Ana Maria Krasner, vem cá, Aninha. Ana Maria Krasner, comigo. Ana Maria Krasner. Saudade, amor. Tudo bem? Tudo bem. Com muita saudade de você estar vendo. Isso não te faz com o som, né? Agora eu tô atacando em música, como você tá vendo. Descei um pouquinho em cinema de lado, em televisão. A não ser fazendo um grupo com música, né? Com música, com um grupo cara de boca. Aliás, minha ideia é que você já tinha me dado há muito tempo atrás. Maravilhoso, vamos. A vida programada por você, né? Por você que me lançou em cinema, por você que me lançou praticamente em júri, né? Toda a minha vida tem sido programada por você. E se eu tenho algum sucesso dessa forma, eu devo você, né, Imperial? Ana Maria Krasner e o conjunto Caras e Bocas estarão conosco sábado que vem de novo, Aninha. Sábado que vem de novo. Sábado que vem, agora, sábado que vem, é que o pessoal vai prestar atenção à música, porque agora só prestar atenção a vocês. Sábado que vem, Caras e Bocas, de volta ao meu programa. Tchau, Aninha. E atenção, nós lançamos aqui, nós lançamos neste programa, Gigi Jackson. Sucesso em todo o Brasil, com o nosso automático novo. E elas agora, volta, Gigi Jackson. Vamos receber, Gigi Jackson. Vai, trabalheu. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Que está, inclusive, causando muita polêmica Atenção, que a letra da música diz Crilonacuca Crilonacuca É a letra da música, é o nome da música E canta Atenção, o gatão das gatinhas, Dudu França Ah, Dudu França Dudu França, o gatão das gatinhas Ah 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 Crilonacuca 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 Meu coração é uma bomba atômica Minha canção é super, supersônica Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo Crilonacuca Crilonacuca Quem pode, pode Quem não pode, foge Quem foge, corre Quem não corre, morre Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo E por falar de tristeza, ninguém chora por mim Ninguém chora por mim E por falar de saudade, ninguém sente por mim Ninguém sente por mim E por falar de alegria, ninguém dança por mim Ninguém dança por mim E por falar de amor, ninguém cansa por mim Crilonacuca Crilonacuca Carocoroa Eu prefiro a cara Na minha conta não desfora nada Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo Crilonacuca Crilonacuca Meu coração é uma bomba atômica Minha canção é super, supersônica Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo Crilonacuca Quem pode, pode Quem não pode, foge Quem foge, corre Quem não corre, morre Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo E por falar de tristeza, ninguém chora por mim Ninguém chora por mim E por falar de saudade, ninguém sente por mim Ninguém sente por mim E por falar de alegria, ninguém dança por mim Ninguém dança por mim E por falar de amor, ninguém trança por mim Crilonacuca Carocoroa Eu prefiro a cara Na minha conta não desfora nada Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo 에게 empiçada Crilonacuca Minha cabeça está pegando fogo, 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 fogo Nilacuca E aí Dudu França! O Gatão das Gatinhas! Dudu, vem cá! Como é que é, cara? Tudo bem? Maravilhoso! São Paulo, Dudu! Mais uma vez, estou trazendo aqui um abraço de São Paulo pra você! Todo mundo te deseja, numa hora abraço! Muita felicidade! Tá, Dudu, até a próxima, Dudu! Dudu, até a próxima! Atenção, atenção! Atenção, gatões! Agora é a hora dos gatões! Cheguem perto da televisão! Aí vem uma mulher pra não homem nenhum botar de peito! E vem! Perla! Vem, Perla! Trazida pela Yara! Traz ela, pô! Ai! Ai, Perla! Vai, Calvaninho! Vem comigo no meu barco azul! Vem comigo no meu barco azul! Vou te levar! Pra navegar! Nos rios da Babilônia! Vou mostrar as coisas que tem lá! Eu vou te dar! O meu amor! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! A deusa do Lua! O astrólogo, o caçador! Sentir o calor do vento! Aquecer nosso amor! Eu vi torres, templos e ouro! Estar ela, deusa da noite do lua! Eu vi torres e asas de ouro! Eu vi torres, templos e ouro! Estar ela, deusa da noite do lua! Vem comigo no meu barco azul! Vou te levar! Pra navegar! Nos rios da Babilônia! Vou mostrar as coisas que tem lá! Eu vou te dar! Perla! Nos embalo de sábado à noite! Pela rede Tupim de televisão! Agora as gatinhas de novo na televisão! As gatinhas! Nós estamos com as gatinhas com o do frango! Aí chamei os catões pra ver perto! Agora as cartas de novo! Atenção! Todo mundo perto! Aí vem! Um cara sensacional! Um cara muito quente! Aí vem! Gilberto Santa Maria! Viu pá! Vai cavalinho! Toda vez que eu venho aqui, porque procuro por você! Só você me faz sentir como é bom viver Como eu quero, como eu quero encontrar você Como eu quero, como eu quero onde está você Ana, venha logo, eu te espero Ana, veja como eu te quero Ana, venha logo, eu te espero Ana, veja como eu te quero Santa Maria, toda vez que eu venho aqui Quero ter você No seu corpo eu vou sentir um novo amanhecer Como eu quero, como eu quero encontrar você Como eu quero, como eu quero onde está você Ana, venha logo, eu te espero Ana, veja como eu te quero Ana, venha logo, eu te espero Ana, veja como eu te quero Eu te espero Estamos apresentando o programa Carlos Imperial Está continuando aqui? Continua pela rede, cupido e televisão Agora é a finalíssima da noite Quem é o campeão da noite? Quem é o campeão da noite? Quem é o campeão da noite? Os nossos jurados? Os nossos jurados, Vidinho Cabarota Minha querida Silvinha da Capitão e o Petrusco da Petro Ah, eu antes, antes, antes de chamar os casais Eu quero chamar aqui no palco Vem até a minha aqui, eu quero trazer aqui Traz aqui, traz aqui o Lúcio Varela Traz o Lúcio Varela aqui da RCA Vem cá Lúcio Lúcio Varela da RCA Vem cá Lúcio Lúcio Varela da RCA Sobe aqui rapaz, sobe aqui Está aqui, foi realmente uma surpresa Mas estou muito presente com você Eu quero registrar esse presente Do cara que me lançou em disco No Brasil há muitos anos atrás Meu querido Osvaldo Gurzoni Diretor da RCA Que também está presente ao programa de hoje Meu querido Lúcio, você vai até o nosso convidado de honra aqui Lúcio O Lúcio vai ficar aqui Vou botar você não, pra cá Lúcio Aqui o Lúcio vai sentar aqui Ao lado da Miriam Nascimento Fica sentadinho aqui ao lado da Miriam Senta aí ao lado da Miriam Pode sentar pertinho Lúcio Senta pertinho, senta pertinho Senta pertinho dela Pertinho dela, isso Senta pertinho Lúcio Varela da RCA Assistindo ao nosso programa de hoje Vamos trazer os casais Vamos trazer os casais São três casais participando da finalíssima Três casais participando da finalíssima de hoje Um desses três vai receber Cinco mil cruzeiros Essa é a final de hoje Vai Carvalinho Sao? Lúcio Vá Música 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 Ô Tito, dá um close aqui na minha mão, Tito, dá um close, é um cheque de 5 milhas, vamos trazer os três pro lado de cá, pro lado de cá, pro lado de cá, pro lado de cá, vem, 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 vem os casais do lado de cá, os casais do lado de cá, ali tá mais bonitinho, ali perto, perto das meridrosas, vai, vai, vamos lá, tranquilidade aí, isso, 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 atenção agora, qual campeão da noite? Coloque em fila os casais, tá bom, em fila os casais, tá bom, tudo bem, casais em fila, três casais, agora nós vamos ver, nem me lembro mais, você é do Rio Grande do Sul? Maral, você é do Rio, Copacabana, Copacabana e você é da? Sim, Austin, estado do Rio, Porto Alegre, Copacabana e Austin, 5 milhas na mão de Cidinho Cambalhaca, carinho, na tua mão, atenção, respira fundo, eu não sei em quem você de casa votou, mas vamos lá, Cidinho, a tua opinião? É barbada para o número 2, número 2, número 2, número 2, número 2, número 2, ele é do Copacabana, Gilvinha da Captain, é o tipo do número 8, número 8, número 8, que é o número 8, número 8 do Rio Grande do Sul, número 2, número 8, agora Petrúcio, eu acho que vai dar confusão, eu vou ficar com 11, Número 2, número 8, número 11, peraí, peraí, vamos dançar de novo, Lúcio, Lúcio, vem cá, Lúcio, vem cá, Lúcio, vem cá, vai entrar uma fria aqui, Lúcio, Dizem que soldado em dia de folga no quartel que é trabalho, olha o rolo que eu vou te aprontar, Lúcio Varela, diretor da RCA, na finalíssima são três casais, O Cidinho botou no número 2, Silvinha botou no número 8, e o Petrúcio, número 11, um voto para cada um, por coincidência de te prestar uma homenagem, vou te botar trabalhando, Você que entrou agora no fogo aqui, viu os casais, com toda sinceridade, sem querer colaborar com ninguém, sem querer ajudar ninguém, qual o campeão da noite? Olha, eu gostei muito do número 2, vim com o número 2, número 2, número 2, número 2, né Cidinho? Cidinho, número 2, aqui, aqui, na minha mão, vocês são? Aonde? Silvio e? Cláudia Cinco milhas, cinco milhas, mostra, cinco milhas, parabéns, parabéns, cinco milhas para o número 2, muito obrigado pessoal do Rio Grande do Sul, de Austin, e você, venha, venha, semana que vem aqui, cinco mil cruzeiros para você, cinco mil cruzeiros para o campeão da noite, vamos aos nossos comentários Estamos apresentando o programa Carlos Imperial, patrocínio Bicicletas Peugeot Reumatismo, artrose, artrite, reumartrose, problemas de coluna, bico de papagaio, reumartrose, com rapidez elimina as dores e dissolve a calcificação óssea, fim do reumatismo, chegou o reumartrose Cuide bem do seu ouvido, essa é a função natural de sua audição Você ouviu isso? Notou a diferença entre um som e outro? Nossa preocupação é fazer ouvir bem, creia nisso sinceramente Pergunte ao seu médico e certifique-se se é T-Lex Aparelhos para surdez requerem dedicação e critério Num aparelho para surdez o que importa é você tirar proveito dele Centro Alde... Rede Tupi de televisão Apresentando os embalos de sábado à noite, nosso programa de discoteca Dia 27 às 9 horas da manhã O sensacional Futebol dos Artistas No campo do Palmeiras em São Paulo Eu estarei lá e vou jogar de goleiro Futebol dos Artistas da Rede Tupi de televisão Dia 27 às 9 horas da manhã No ginásio do Palmeiras E agora, atenção, atenção Eu quero falar muito sério Dá uma cortada aí, dá uma cortada, dá uma cortada, dá uma cortada Acorta aí, corta a música Eu tenho lido nos jornais que falam De que no Rio Grande do Sul, em São Paulo Minas, também interior de Minas Alguns médicos e alguns delegados de polícia Têm exigido atestado de saúde das discotecas Dizendo que o som faz mal ao ouvido e faz mal à saúde das pessoas Apenas para ilustrar um pouco a ignorância popular Que é tamanha, não importa se a pessoa seja analfabeto ou até formado A ignorância é muito grande Eu vou dizer para vocês O que aconteceu numa recente pesquisa realizada nos Estados Unidos Na pesquisa realizada nos Estados Unidos Ficou confirmado De que a discoteca O movimento discoteca Fez cair em 22% O índice de tóxico na juventude 22% Caiu o índice de tóxico Em 25% Caiu o índice de alcoolismo na juventude E em 28% caiu o índice de criminalidade na juventude americana Reparem bem 28% para os crimes 25% para o álcool E 22% para o tóxico Foram quedas brutais Isso se deve a esse movimento maravilhoso Que uniu pais, filhos, avós, netos Que é a discoteca Aos ignorantes As pessoas que procuram dizer Falam besteiras Dizem coisas que não sabem E falam realmente bobagens a respeito de discoteca Eu gostaria de informar aos delegados Aos homens da saúde desse Brasil inteiro Que está tanto se preocupando Com barulho de discoteca Tem graças a Deus de existir discoteca 28% caiu a criminalidade 25% caiu o alcoolismo E 22% caiu o tóxico Parabéns à discoteca Ao invés de ficar lendo bobagem Ou falar bobagem para os jornais Dando entrevistas bobas Que nada tem a ver Incentivem a discoteca Nós estaremos aqui no Brasil Combatendo também o alcoolismo A criminalidade E o tóxico É isso que eu queria falar para vocês Eu não gosto Eu acho bobagem parar o programa para dizer isso Mas as notícias são muitas E é importante que as autoridades saibam disso Mas agora eu quero falar mais sério ainda Mais sério ainda Eu quero falar com os umbandistas do Brasil Muito obrigado pelos telegramas Os telefonemas Tudo que tem chegado às minhas mãos Me parabenizando pelo lançamento de Fernando Santos Vamos trazer novamente ele A grande polêmica do Brasil Em ritmo de discoteca Primeiro O grupo Canga Cidinha Vera Barilena Jandaya No palco por favor Grupo Canga Coreografia de Edson Fá E vamos receber O cantor Que está causando a maior polêmica no Brasil De norte a sul Discute-se É válido ou não é válido A umbanda em ritmo de discoteca Você em casa Acenda a sua vela Aí vem Fernando Santos Fernando Santos Vai cavalinho Aplausos Vou pedir o meu pai pra me ajudar Ha ha Vou pedir o meu pai pra me salvar Eu vou pedir o meu pai pra me ajudar Ha ha Vou pedir o meu pai pra me salvar O Molo chegou e sarabou O Molo chegou e vai dizer Mas quem mexer com meu pipa vai comer E quem mexer com meu pipa vai comer Sarabá 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 Todo fogo de Aruanda Sarabá 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 E quem mexer com meu pipa vai comer Sarabá 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 É sarapá, é, é, sarapá, puxando o meu e-mail. É sarapá, é, é, sarapá, é, é, sarapá, é, é, sarapá, o teu povo é o meu e-mail. É sarapá, é, é, sarapá, é, é, sarapá, é, é, sarapá, o teu povo é o meu e-mail. É sarapá, é, é, sarapá, é, sarapá, é, sarapá, é, sarapá, é, sarapá, todo o povo dá um muda, é, sarapá. Fernando Santos, a grande polêmica do momento. Fernando, hoje é dia, eu queria apresentar daqui a pouco, aliás, imediatamente, aquele malabu do Senegal. Porque estou sabendo que a Embaixada do Senegal, inclusive, prepara uma grande festa por esses dias, correto? Isso aí. Então nós vamos fazer uma homenagem à Embaixada do Senegal, fazendo o malabu do Senegal. Vai, Carvalinho! Não é daqui, é de outro local Ele é africano, o malabu do Senegal Não é daqui, é de outro local Ele é africano, o malabu do Senegal Venho para ensinar o seu jeito de cantar Venho para ensinar sua magia e dançar Venho para ensinar o seu jeito de cantar Venho para ensinar sua magia e dançar Vale, car people! Vem pra ensinar o seu jeito de cantar Vem pra ensinar sua magia e dançar Vem pra ensinar o seu jeito de cantar Vem pra ensinar sua magia e dançar Lá 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 Eu vimos em Paramus Santos, nós vamos nos despedindo Boa noite, Brasil! Foi mais um programa Carlos Imperial Foi mais um programa nos Embalho de Sábado à noite Pela Rede Tupé de Televisão Os embargos de sábado à noite pela rede de televisão. Programa Carlos Imperial. Boa noite, Brasil. Até a próxima vez. Mais estaremos sábado que vem aqui esperando por vocês. Esperando por vocês. Assista agora, noite de suspense. Noite de humilha. Os votos não morrem. Guaraína acaba com a dor. Grite, resfriado e não ataca o coração. Amanhã no programa Flávio Cavalcante, mais uma etapa do concurso para a escolha da mulata definitiva. Discute a Super Rádio Tupia. Amanhã, 11 da manhã, show do Antônio Carlos com o casamento pelo rádio. Enfim . Navi. Vicente. Tchau. Acabamos de apresentar Programa Carlos Imperial Badrocínio Bicicletas Peugeot